Música Ele está comemorando 15 anos de carreira. Rei, que ney. Rei Bianchi, vem pra cá, rei. Música Rei, como é que é o nome do espetáculo? É Riso 9001 Humor Corporation, R-E-Y, que é de Rei Bianchi. Isso é o show? É um show que eu faço para empresas, às vezes eu mexo palestra com empresa, aí eles fazem um briefing, pedem assim, você brinca com o pessoal da fábrica, aí eu faço um show assim, tipo específico, encomendado. Mas o show que se chama Oh My Dog, um maluco nos estetos, o que é isso? Ah, não, esse show foi um show que eu ganhei agora, o segundo lugar, eu fui campeão no segundo lugar, como dizia o Rubinho, o importante é não ganhar, e eu fiquei, eu concorri... Você foi campeão no segundo lugar. Não, eu concorri a um prêmio nos Estados Unidos, que eu fui para lá independente, né? Aí cheguei lá e eu e a minha empresária lá, Fátima Giovannini, a gente, eu fazendo filipetagem, e consegui fazer alguns shows lá, e aí concorriu um prêmio lá, Press Award International. Que é esse que foi o segundo lugar? Esse que fiquei em segundo lugar. É um bom prêmio. É lógico, eu nunca tinha ganhado nada em lugar nenhum, fazer segundo lugar dá maravilhoso. E você está fazendo muitos shows lá? Jô, eu não estou em muitos shows, não. Eu estou fazendo assim, de vez em quando eu vou lá, faço um show, agora aparecendo no seu programa, com certeza vou fazer. Eles querem show de rico, eu sou um cara exótico. Exótico, é uma boa, né? Então eu estou fazendo mais palestras, eu estou fazendo faculdade. Mas são palestras exóticas também? É, mais ou menos. Eu estou falando sobre temas motivacionais, a importância do humor nas empresas. Claro, tudo, né? E nessas palestras, quer dizer, nessas palestras é que o cara te dá uma resenha? Isso, exatamente. Brinca com aquele cara lá. Isso. Eu, por exemplo, vou fazer uma na Transpetro, da Petrobras. Aí o cara estava tendo muito acidente de mão. Aí eu falei, eu fiz um filme com o Lula, imitei, né? Eu acho que depois que eu perdi o dedo, a gente vai fazer uma coisa. Aí gravei, aí mandei, arrumei uma roupa abóbora lá, aí falou, não, muito bom. Aí fez um briefing, mandou para mim. Pronto, aí fechei a palestra. Mas era o negócio do dedo do Lula, era incentivando os trabalhadores? Não, não. Não, o dedo do Lula é porque eu falei, bom. Ah, perdeu o dedo? É, você é Petrobras, né? É estatal. Pô, os caras estão fazendo muito acidente na mão. O Lula estava fazendo um alerta. Olha, você use a luva, porque senão você pode ficar com o cotoco, entendeu? Então ele estava... E na plateia, todos os sem dedo, sem mão? Todo mundo, o cara batendo pau. Maravilhoso, todo mundo. Maior resultado? Maior resultado, todo mundo. Além desse, ainda tem outro que você tenha feito assim com uma direção bem específica sobre o assunto? Olha, Ju, eu tenho feito, olha, eu já fiz show, quer dizer, show palestra, o meu negócio é uma loucura, assim, como eu sou autodidata, então eu lia, assim, até dois anos atrás eu estava lendo 60 livros por ano. Então, quer dizer, eu comecei a criar um conhecimento de uma coisa que ninguém quer, de budismo, cristianismo, hinduísmo, ninguém quer saber disso. Tanto que a minha tatuagem é Brahmastra, é bomba atômica verbal. Como é que chama? É, Brahmastra é, Astra é arma em sânscrito. E Brahma é o senhor Brahma, é o primeiro ser criado no hinduísmo. O Brahma. Então, a Brahmastra, eles acabavam com as guerras através de mantras. O cara, achando na rádio do, flingar, aí, brrrr, o que que é? Carreira, olha o beiro, olha o beiro. Que maravilha, quer dizer, não é que era pra ter paz, era pra ganhar. Não, não, aí tinha flecha, era um... Os caras jogando a festa da cap... Aí, o beiro, é bobo. Aí, o que que acontece? Aí, os caras viram que não ganhavam a guerra. Eles tinham um poder muito grande de meditação. Isso tá no Bhagavad Gita, no Arjuna, falando com Krishna. Aí, os monjos, os brahmans, eles chegavam e... Então, aquele mantra de sossego não tinha? Não, 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 esse é outro. Cada mantra é pra uma finalidade. Esse, o Brahmastra, como eu trabalho sempre com verbo, aí, imitando, aí, falando, fazendo palestra, eu falei, bom, eu não vou botar aqui, né, bomba atômica, AR-15, eu vou botar alguma coisa que tenha a ver comigo, né, com um verbo. Não sei lá nem botar nada também, né? É, tá bem. Você queria fazer outra coisa. É, eu queria fazer outra coisa, eu também. Mas esse é o do Brahmastra, é perigoso mesmo, né? É o nome do meu blog. É o blog menos acessado do mundo. Nem eu acesso, nem eu leio mais aquele blog. Não, não vou ler, né? Ninguém me segue, eu não tenho... Eu tenho Twitter. W... Ninguém me segue. Mas vai seguir agora com o meu nome? Agora vai, é www.twitter.reibianchi, B-I-A-N-N-C-H-I. É uma maravilha, eu escrevo coisas, assim, super fantásticas. Por exemplo, uma coisa que eu quero que tenha no blog já, a gente pode até tentar curar. No meu blog tem uma coisa importantíssima, que é a mudança da Constituição. Eu estou fazendo um movimento para mudar a Constituição, para que os políticos entrem em escolas públicas, tenho que botar filho em escola pública, tenho que botar filho em hospital, geladeira, ar-condicionado, não. Deixa ali, né? Enfim, tem que botar os filhos, matricular os filhos nas escolas públicas. Eu acho corretíssimo isso. Eu acho que tem que... No hospital também, né? No hospital também. No hospital público. E o... Botar também, Jô, por exemplo, igreja, tem que pagar imposto, RG, nada de doação. Não, doei dois bilhões, olha aquela igreja. Não. Vamos botar lá RG, para fazer essa moralização. Tudo bem, podem tentar me matar depois da entrevista, mas tudo bem. Não, mas peraí, mas quem doa, declara que doou. A igreja que recebe é que não é obrigada a declarar, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que deveria ter uma lei para a gente saber, para todo mundo pagar imposto mesmo, para recolher. São várias coisas. Eu acho que a Constituição já está... Já tem 21 anos, já mudou muita coisa tecnologicamente. Então, eu acho que a gente tem que mudar. Vocês acessem meu blog também, que eu nunca acessei, nunca mais. Não sei nem mais a senha, não sei como é que eu vou fazer. Mas vou falar lá com o provedor. A gente tem o Twitter aqui. Vamos ver o Twitter. Qual é o Twitter? Ah, esse é um show que eu estou fazendo, Jô. Lá no Conversa Afinada, em Ipanema. É American Idol, que é o remédio de maluco, não é Idol. Os mais doentes cantando fracassos de público e crítico. Isso, exatamente. Que é o cara... Aquela coisa do Chacrinha, sabe? Aí o cara ia cantar, vai cantar... E você faz isso em um show? Isso, aí eu faço só doente cantando. Tem ninguém bom cantando. Por isso que é Idol, mas as pessoas não sabem que Idol é um remédio que é tomado pelas pessoas que são esquizofrênicas. Você nunca tomou isso. Olha, Jô, eu acho melhor pular essa parte. Você estava falando do louco e do inel. E para entrar no blog, como é que é? Tem que ter senha? Olha, não, não, o meu blog, acho que está no ar ainda. Deixa eu ver o blog. Ah, tem o blog aí, é? Não, não tem o blog. Não tem, isso aí, não tem. Já está demitido, tudo bem? Vamos embora? O que tem... Qual é o endereço do blog? www.reybianque.blogspot 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 Aquela cara de blogueiro. Não, porque uma vez eu vi Eu vi, Jô, uma menina do Big Brother que veio aqui Aí, saiu do Big Brother e ela Ai, não, Jô, sabe, vou fechar, mas é meu assessor Aí você Assessor de quê? Eu nem tenho assessor Não, não, mas você sabe, né? Agora eu sou Você é o quê? Não, mas agora eu sou Bem, Jô, meu assessor está aí, né? Ela não falou o que ela era, né? Quer dizer, não era, né? Mas tudo bem É o famoso cargo de Aspone Exatamente, exatamente Que é assessor de porra nenhuma Exatamente Vocês não acharam o blog, o seu blog? Estamos tentando loucamente aqui achar o blog, mas por enquanto está difícil Já foi? Foi Ah, achou o blog, olha aqui Olha aí, Bramasta, olha aí, tem a tatuagem É interessante porque você abre e já sabe do que se trata Ó, Bramasta do Rei, a bomba atômica Somos responsáveis Somos responsáveis pelo Sarney, exatamente Ficou todo mundo fora Sarney, fora Sarney e acabou E Sarney voltou Agora o engraçado é o seguinte Você falou que a Constituição só tem o quê? Essa nova Constituição tem 21 anos A americana tem 400 anos Sim, mas aí Tudo bem que aquilo tem que mudar Mas a colonização foi diferente, né? Vocês tiraram o blog do ar? Olha só, está vendo? Eu não falei E para entrar tem que ter senha? Não, não, não Eu é que não sei a senha do meu blog Para entrar, para eu entrar As pessoas podem entrar à vontade Eu que não sei mais como é que eu vou administrar Espera aí Mas como assim? Todo mundo pode entrar? Só quem faz o blog é que tem que ter senha? Isso, é, exatamente É assim? Blog é assim? É Você diz para editar o blog? Isso, exatamente Ah, mas o acesso Não, o acesso é qualquer ueno Qualquer louco que queira Exatamente Não, mas tem muita coisa legal Deixa o recado Tem muita coisa bonita Não, a ideia Você, olha Bramastra Você tinha que pôr som Não é? Bramastra do rei A bomba A bomba É isso que está fazendo o fato Vamos ver umas canjinhas aqui, por favor? Vamos lá É tudo muito bom O fanho, por exemplo Ah, o fanho É tudo politicamente correto Como vocês estão vendo O fanho O fanho Porque falaram que o fanho não podia cantar Né? É Você diz que não posso cantar Porque dou banho Você diz que não posso cantar Porque dou banho Tô tentando Não te enganhar, mas você não é Você não é aceitar, onde é uma mamãe, mostrar Na mãe Eu, eu... Tui, 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 aham... Da, 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 da... Tui, 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 adan... Obrigado. Você sabe que eu fico impressionado com esse negócio se você está falando de blog, Twitter. Eu não tenho nem blog, nem Twitter. Eu vou repetir aqui. Porque tem gente já com Twitter no meu nome, ou blog. Você tem uns 10 Twitter, Jô. Tem sua foto rindo. Ó, o Jô falou isso. Foto e tudo. Eu espero que sejam coisas carinhosas. Aí pode fazer mais 100. Não vou nem falar. Prefere não falar. Prefiro não falar. Tá bom. Então, vamos ouvir mais uma aqui. Papai no réu. Papai no réu. No réu, no réu. Eu queria a ajuda de todos aqui presentes. Todo mundo, por favor, levantem o dedo, o braço esquerdo, por favor. Todos, todos. Já está aqui. Já era, né? O dedinho mindinho também, por favor. Então, quando eu falar assim, o Lula já ganhou vocês um dedinho de Natal. Vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Não, calma, calma. Papai no réu chegou Com presentes infernais O Lula já ganhou O quê? Um dedinho de Natal O Lula já ganhou O quê? Um dedinho de Natal As crianças da Etiópia Não estão contentes Pois criança que não come Não ganha presente Roberto Carlos ganhou um patinete Stephen Hawking ganhou uma raquete E os brasileiros presentes Não vou dar Até aprenderem a votar Obrigado, gente. Ai. Então, é. Ô, Rei, vamos mais uma pra fechar esse bloco que é... Fechar o bloco. Aí ele volta. É só o bloco, meu amor. Isso aí vocês estão reclamando que ele vai voltar? É isso, né? Então, vamos lá. Axé-xalon. Bom, foi bom que o Bira riu Axé-xalon é o seguinte Porque, você sabe, né, Gil? O Bira é avô de santo já, né? É um pai de santo. E o Bira tem um... Um congá, né? É congá o nome. Ele já tem um congá ambulante. Ele é o único centro espírita ambulante. Você já faz o despacho ali no ninho dele. Já vai andando. E você sabe, se acabar a vogal, né? Acaba... Axé-music, né? Se acabar a vogal, acho. Aí eu quis fazer uma música com alguma música que não tivesse vogal, alguma linguagem. Não que eu domine o russo. Eu achei que o russo... Aí eu fui pesquisar, o russo tem dez vogais. O hebraico é a única língua que não tem vogal. Mas como eu não falo hebraico, eu fiz essa aqui. Acumbeiro, nascido em Israel Fez despacho, coxer pra ir pro céu Abre o centro espírita em Hebron Axé-shalom Axé-shalom Jerusalém Amém Axé-shalom Alô Jerusalém Amém Joaquim 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 Lava essa meia Joaquim Joaquim Lava essa meia Axé-shalom Eu volto daqui a pouquinho com mais Rei Bianchi Vai, Vilém Tem aqui ao meu lado o Rei Bianchi Você A gente fechou com uma canja Mas eu quero abrir com outra aqui Que eu achei interessante o nome Horrendo de Amor Horrendo de Amor Foi uma música que Ela fala mais ou menos assim Tento dizer que te amo Mas sou mudo Então te fiz gestos de amor Mas você segue então não ouviu E você disse que me amava Mas também sou surdo e não ouviu Então você me escreveu Palavras de amor Mas sou analfabeto Então não ouviu Perdi a cabeça Vocês, perdi a cabeça Agora Perdi a cabeça O nosso sexo não é pecado Principalmente porque fui castrado O nosso sexo não é pecado Principalmente porque fui castrado Vou te contar um segredo Mas não me espalhe por aí Não me espalhe por aí Porque fui esquartejado O seu Bianchi Agora com dois N's não era, é? Jo, isso foi uma coisa gay Porque na época o cara falava assim Bota outro N Uma menina Falaram até que eu tinha comido Mas mentira, não comi Porque a minha esposa está aí Isso não é uma coisa Enfim Cadê a sua esposa? Está ali, olha lá Aquela loura linda ali Olha só E é do lado do Homer Simpson Que é meu namorado também Homer Simpson Homer Simpson Só que eu tirei a tinta amarela Fez a sobrancelha e tudo Enfim Aí por que? E aí eu botei mais A mulher falou assim Olha só Se você botar mais um N Você vai ter dinheiro Você vai ter sucesso Você vai ter poder Eu falei Bota o alfabeto todo, meu amor Reviar Acabou Aí eu botei um N Aí, bom Estou esperando, né? Vamos ver Vamos esperar Há quanto tempo você botou isso? Ah, Ju Já faz muito tempo Já faz acho que uns 10 anos já Não, mas ela falou que leva tempo Talvez pode ser na outra vida Pode ser uma coisa E sua mãe foi cantora? Ju, minha mãe foi cantora Meu pai estava lá Quando o assistidor Briand Quebrou a garrafa de champanhe na câmera Meu pai trabalhou na Columbia E a minha mãe gravou um CD Um compact disco daquele da Columbia O interessante é que foi o Johnny Alf Que recém faleceu agora Grande, Johnny Alf Foi o diretor E o Elmir Deodata Que fez os arranjos Outro grande músico Vamos ver a capa do disco, por favor? Aí Olha aí, minha mãe gatinha, né? Bonita, mas muito bonita mesmo Sônia Maria Bianchi, ela Vamos ouvir a voz, por favor Sou real O guia chegou assim Chegou ali com o olhar do amor Eu vou gostando com o seu jeitinho De gostar O guia chegou assim Chegou ali com o olhar do amor Eu vou gostando com o seu jeitinho De gostar E nem que ia ter um pé Se o meu também que ia ter... Tá bom, Sr. Real? Tá bom, obrigado Impressionante, ela é bonita Uma voz linda É, ela gravou Mas ela tinha, assim Não tinha nenhuma vocação Pra cantar Talento, mas... Tinha talento, não tinha vocação É, tem talento, não tinha vocação Porque minha tia é a Lana Bittencourt, né? Que tocou com o Bira na Santa Ceia E o Zé Trindade Que é aquele de Atlântico Maravilhoso É Agora, o... Voltando aqui ao assunto Da... Dos seus enormes afazeres Você já fez trilha sonora Pra filme pornô? Jô, eu fiz uma época É um filme muito legal Primeiro eu tava gravando Uma trilha sonora pro... Ali Babá e os 40 centímetros Uma coisa muito séria, gente Isso era a música O Chiquinho Rindo já trabalhou lá Na Casa Luz Vermelha Opa! Quer dizer E... E essa é Os Caçadores da Bunda Perdida E tem aqui Tem a... Acho que tem a capa Tem a capa Deixa eu ver Olha lá Olha lá E a trilha sonora é sua? A trilha sonora é minha Do Anderson Rocha Mas não tá escrito lá, né? Não tá não Não ia queimar o filme Eu ia botar o Doutor Fudence Doutor Fudence Na mesma trilha O cara tava lá Olha, agora eu vou te comer Tram, tram Na mesma trilha Era a mesma trilha pra todas as minhas É, um emprego bastante interessante Deve ser de escritor de roteiro De filme pornô, né? Porque o cara chega e diz Tem... Quem é? É o bombeiro É o bombeiro É o bombeiro, é? Aí rola, rola Aí só tem Ai, ai Ô, ai Vira, vira, vira Ai, ai Roteiro, né? Inclusive eu tô fazendo no show os orgasmos, né? Como é que é? Por exemplo, tem a... A mulher dolorida Ela... Ai... 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 Tem a mulher serpente Que é aquela... Ah... Ah... Não, foi muito especial em Zênios Fazer trilha Eu começava a ver, né? A mulher fantasma A mulher fantasma É uma variação da serpente Ela faz... Que maravilha Tem, por exemplo, o homem serrote Aquele cara que fuma muito O homem britadeira Vamos falar um pouquinho Tem cachorro novo? Tem, João Tem, tem Por exemplo, é... Depois do piquinete com catarata, né? Que é aquele... Vai nem tá mais rápido, né? Tá aditivado Teve um cachorrinho outro dia Que me chamou de babaca Que eu latia Aí ele Que é isso? O cachorro fala E ele latia andando pra trás Ele tá me avançando Ou tá correndo, rapaz? Por exemplo, tem o cachorro do Silvio Santos Tem o cachorro do... O cachorro do Calbi O cachorro do Caetano, como é? O cachorro do Caetano é... Tem o cachorro do Maguila O cachorro do Maguila... O cachorro do Maguila... Porque o pombo... Eu comecei a fazer o pombo Porque eu... Eu ficava olhando os cachorros Fazendo laboratório O cachorro... Aí eu tinha um pombo andando Aí eu falei Hoje na Globo O pombo Matrix Aí eu fiz um pombo mais lento Eu tenho uma música aqui Que eu não sei se tá escrita errado Ou se é isso mesmo É Lexatã ou é Lexotã? Lexatã A Lexatã é o demônio dos remédios Então numa hora eu vou falar assim Ampliquitil, cardenal Ampliquitil, cardenal, aldol, fenegã Vocês... Enfermeira É só isso, tá? Então é assim, ó Ele é o defensor Dos frascos e comprimidos Ele é o criador Do sono artificial E gera milhões Pra indústria farmacêutica Chame o doutor Pra te dar um comprimido de... Ampliquitil, cardenal, aldol, fenegã Vale um rivotril, triptanol, lexotã Ampliquitil, cardenal, aldol, fenegã Vale um rivotril, triptanol, lexotã Lex, satã O defensor dos frascos Lex, satã O defensor dos comprimidos O defensor dos frascos Não faça O defensor dos frascos Lex, satã Lex, satã Negó